Começa agora, Seu Barone, mais uma pauta musical aqui no nosso Top 10! Pois é, Professor Maria, a galera gostou tanto dos episódios de lista musical que a gente tá aqui fazendo mais uma vez, né, pra botar o Gorgó em prática, aquela coisa bonita. Exatamente, né, já fizemos aí clássicos do Axé, já fizemos clássicos do Sertanejo. Chegou o momento do nosso querido Rock Nacional! Rock, é dia do rock, bebê, e rock só nacional, porque daí não fere, né, ninguém que sabe inglês melhor que a gente. Ah, é, não, pelo amor de Deus. Mas a gente pode fazer um dia, de repente, sei lá, rock internacional, ou melhor, clássicos de rock em novela, sabe? Não tinha CDs internacionais, internacionais nas novelas da Globo? A gente podia fazer alguma farada desse tipo também, porque eu acho que ia agradar a galera. Porque, mano, rock internacional é muito grande, né? Ou a gente pode segmentar americano, inglês, sei lá, resto do mundo, porque senão vai ser difícil fazer um top 10. E eu já adianto que nessa de novela tem que ter aquela música de quando rasparam a cabeça da Carolina Dickmann na novela. Meu Deus do céu. Sabe? Um clássico, é um clássico das novelas nacionais. Mas não é disso que a gente vai falar aqui hoje, vamos falar de rock brasileiro, vamos falar aqui daqueles hinos que mexem com o nosso coraçãozinho, que faz arrepiar o pelo no seu braço, que faz escorrer uma lágrima, que faz você ter vontade de abraçar aquela pessoa que você não conhece, que está ao seu lado. Isso aí, eu tenho certeza que pelo menos metade dessa lista você já ouviu em karaokê por aí. Com certeza. Porque se não tocar no karaokê tem alguma coisa errada, né? E aí a gente, pra fazer essa classificação, né? Porque é como todos os outros gêneros, a gente tá falando de um gênero inteiro. Nossa. É muito difícil fazer essa lista. Muito, muito. Então a gente foi tentando ali acomodar, né, dentro da história do rock nacional, o quanto aquela música ou aquela banda representada por só uma música é importante pro gênero no Brasil. E o quanto dá vontade de cantar junto também, né? Porque esse negócio é pra essa aí, né, pra cantar, então vamos cantar. Exatamente. Então, eu sei que muita gente vai se ofender com a nossa lista. Então já fica aqui o convite, faça a sua própria lista e compartilha aqui com a gente. Vamos comparar aí e tal, pra justamente deixar o conteúdo um hino mais rico. Então, aqui a gente tá levando em consideração o quanto a banda é importante para o gênero, mas também, acima de tudo, tem que dar vontade de cantar, porque senão não é um hino do rock. E digo mais ainda, meu professor Maurício, pra essa galera que tá ouvindo a gente, faz a sua lista, manda esse episódio pra um amigo seu que não escuta podcast, fala, escuta isso aqui, passa raiva comigo e faz a sua lista também. Vamos humilhar esses caras da Rede Geek. Vamos fazer uma lista de verdade. Então vocês se unem na força do ódio e ajudam a podósfera a crescer, olha que coisa mágica. Coisa linda de Deus. Então é isso aí, aqueçam suas cordas locais, senhoras e senhores, que vai começar o Top 10. Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas. Com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com o Tato Takan. E o Professor Maurício. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. A décima colocação. Abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o couro vai comer. Meu, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. O cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Pegue todo mundo. O couro vai comer. O couro vai comer. O couro vai comer. Isso era até piada na nossa época, Professor Maurício. Virar para alguém desesperado e falar. Meu, tu não sabe o que aconteceu. A pessoa desesperada ajuda o quê? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Cara, velho, o Charlie Brown Jr., liderado aí pelo poeta chorão, que fez diversas letras maravilhosas, que mexeram com o coração dos adolescentes nos anos 90, anos 2000, que surgiu lá na cidade de Santos, mas que ganhou o Brasil inteiro. Mas para nós que somos aqui do Grande ABC, a gente se sente, é quase uma extensão, né? É quase como se o ABC fosse um alto litoral, né, do Santos? Exatamente, cara. O ABC adotou o Charlie Brown de uma maneira absurda. Não sei como o Chorão não ganhou uma chave de cada cidade do Grande ABC. Exatamente, mas eu acho que isso tem muito a ver com o movimento do skate, né? Nesse período, isso foi muito forte no ABC, várias pistas surgindo e tudo mais. E aí, vem o Charlie Brown com toda essa cultura do skate, né? Aquela, meu, música forte. E, cara, quando eles lançam esse seu primeiro álbum e vem o Coro Vai Comer com a música de lançamento, cara, foi sensacional. E isso acabou virando, né, realmente um hino para a nossa geração, onde não importa onde estiver tocando, a galera vai se abraçar e vai sair gritando junto, o Coro Vai Comer. Eu acho engraçado essa música específica, Mauri, porque, assim, todo mundo canta, todo mundo se empolga a cantar essa música para ficar naquela mesma vibe, né, da gravação, com aquela... Só que essa música tem um pedaço que ninguém sabe cantar, né? É qualquer coisa. E é isso aí, cara. Você enrola a língua, abraça a pessoa do lado e já era. O mais importante não é nem cantar certo essa parte, mas é tentar imitar o chorão, o jeitão dele de cantar, entendeu? E aí está tudo certo. É muito bom. E na nona colocação, óculos, que eu não uso, mas o Mauri usa. Para Lamas do Sucesso, cara, é óbvio que para Lamas do Sucesso tem que estar na nossa lista. E, cara, meio que a gente caçou uma que é para representar catálogo imenso de músicas maravilhosas que essa bola tem, né? É, é muito difícil, cara. Pô, a gente está falando de uma banda que está em mais de 40 anos de carreira, né? Foi muito hit. É muito difícil. Tem muita música que todo mundo canta do Para Lamas. Músicas que foram gravadas por outras bandas, outros artistas, né? Então, tipo, meu, vamos com uma lá de trás, né? Uma que é super animadinha. O legal de óculos é que, meu, é uma vibe gostosa de cantar. Ela é chicletenta, né? Ela é animada. E é legal que ela é inocente. E ela mostra muito da característica do que é o Para Lamas do Sucesso, né? Com aquele som meio tropical, né? Com a guitarra, né? É, sim. A guitarra, meu, bem aguda e tudo mais. Então, mostra muito dessas características do que é o Para Lamas do Sucesso. Meu, música que, não importa a geração que esteja ouvindo, conhece, agrada dos 8 aos 80, né? Tipo, todo mundo consegue ouvir o Para Lamas e se sente confortável com a banda ali. E, cara, os caras estão passando a mensagem ali, cantar junto. É divertido, é gostoso. O Para Lamas do Sucesso tem que estar na nossa lista com toda certeza. Isso aí, meu, é isso. É só usar óculos. É tudo bem usar óculos. É maneiro usar óculos. Se eu estou alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas se eu estou triste, eu tiro os óculos e não vejo ninguém. Entendeu? Está tudo bem. Tem uma coisa que a gente puxa desde os hinos do Axé também nessa música, Mau. Porque, lógico, tem uma influência de Axé em Para Lamas. O Para Lamas era super eclético na hora de pegar a inspiração. Porque tem aquela coisa no refrão do... Por que você não olha pra mim? Oh, oh, oh. Sabe, as vocalizações estão lá, cara. Isso faz parte do refrão chiclete. Com certeza vira hino. Vira hino, é isso aí. Porque, cara, se você não sabe a música, você no mínimo vai gritar o... É isso aí. E você sabe o momento de gritar o... Que é o suficiente pra... Meu, o negócio fixou na sua mente. Exatamente. Perfeito. Na oitava colocação... Titãs com Bichos Escrotos. Ah, Bichos Escrotos. A música que fizeram menos jus no Acústico MTV que relançou Titãs, né? É verdade. Que trouxe, né, Titãs pra essa geração aí a partir dos anos 2000, né? É, isso aí, cara. Que, assim, gente, é muito simples. Se a gente tá falando de rock, tem palavrão na letra, vira automaticamente o hino daquela banda, pelo menos. Entendeu? Não, mas eu acho que você tem razão, cara. Porque, assim, primeiro, a letra é forte, né? Ela mexe com o que é a nossa sociedade, ela mexe na ferida das pessoas ali. Tipo, nos coloca numa posição onde a gente tem que questionar, né? O legal do rock, pelo menos na sua essência, é esse questionamento, né? De trazer, de você querer ser da contracultura, de revolucionar o seu espaço, o seu meio. E a música é uma das formas de você se expressar a partir disso, né? E Bichos Escrotos consegue colocar isso muito bem, né? Expressar muito bem tudo isso. E aí, cara, você canta com raiva e aí vem o palavrão, mano. Mas é muito bom. É catártico, né, meu? Você tá lá, você pega todo aquele ódio de contra-sistema, contra-normas e tal, e termina com um belíssimo... Vão se fuder! É isso aí, cara. Porra, isso é maravilhoso. Imagina a vibe de todo mundo ali junto no show. Meu, a banda tocando e a galera só gritando... Vão se fuder! Mano, puta, isso é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Pensar que, mano, os caras lançaram isso em 86, sabe? Tipo, porra, velho, a gente tá aí, vai fazer quase 40 anos já o negócio e, velho, a gente tá cantando titãs, velho. Essa música tem a minha idade, vejam bem, ouvintes. Velho, olha isso, né? Sete! Sete, uma colocação! Mandrake, os cubanos do Skunk, professor Maurício. Puta, cara! É que, assim, Skunk é mais uma banda que a gente teve que escolher uma música pra poder representar, né? Pô, a gente poderia ter colocado Garota Nacional, não é? Podia, partida de futebol... É isso aí, não. Os caras, velho, tem hino atrás de hino. Mas o que é legal do Skunk, né? É como eles também conseguem trazer essa brasilidade pros seus ritmos, né? Algo até muito próximo do que o Paralamas do Sucesso faz, né? De brincar com diversos tipos de ritmo dentro das suas composições, né? Skunk vai pra um marinho um pouco mais ska, metais também, né? E aí isso ajuda a compor, né? A criar essa magia em volta de Skunk e todo mundo criar vínculo com a banda. Sim, eu acho que assim, Skunk também tem um baita mérito de... Quando eles estouraram ali no fim dos anos 90 e depois durante os anos 2000, De manter o rock vivo, de certa forma, e nas paradas, sabe? De ser uma coisa realmente popular, que tocava em várias estações de rádio, Que tocava na TV, fora da MTV, sabe? De dar uma roupagem pop pro rock, sabe? Ter o pop rock funcionando dentro da cena nacional, Que era uma coisa que meio que não existia. Ou era rock de revolta, que a gente tava falando com os titãs, Era, sei lá, rock gaúcho de falar como minha vida esquisita, sabe? Não tinha uma coisa assim mais geral, né? E o Skunk cobriu essa lacuna e manteve o rock na cabeça de muito brasileiro, Que não era chegado no gênero por muito tempo. Né, e eu acho que também o Skunk, ele chegou num momento que foi muito propício, Por quê? A gente tá falando de um momento onde a MTV tá dominando esse mercado de música, Os caras lançam clipes, os clipes sempre são muito divertidos. Então, tudo isso corroborou pra trazer o Skunk pro mercado nacional. E cara, você pega as músicas, é muito legal, é muito legal. É que agora eles encerraram, né? Falando, se você nunca foi num jogo de Skunk, vá. Agora não dá mais, infelizmente, né? Eles fizeram uma turnê de despedida, Imagino que em algum momento eles possam até voltar a tocar junto, Mas nesse momento eles estão parados. Mas cara, o show é animado do começo ao fim. É aquele tipo de show que você sabe todas as músicas, Da primeira à última, E acaba o show, você fala, puta, podia ter tocado aquela ainda outra porque eu queria. Ah, sim, sim. É maravilhoso, é maravilhoso. O Skunk, ele é uma das bandas que conseguiu criar diversos hinos, né? Isso é muito foda. E Mandrake, os cubanos, foi uma escolha minha, Que escreveu esse roteiro, Porque é a música que eu mais gosto do Skunk, Já que tinha que escolher uma. Que é mais, ó, cabe, gente, cabe. Porque, olha lá, ela é super animada, Ela tem uma vibe divertida, O clipe é muito bom, Com o baterista do Skunk sendo o protagonista ali do clipe. Sim. E, meu, eu acho legal essa música, Que todo mundo canta, Ou pelo menos todo mundo tenta cantar, Sem nem saber a letra inteira, sabe? Não importa, sabe? É trocar pedaço da letra, Porque ela não se repete muito bem, E tá tudo bem. É só saber o refrão e vai, sabe? Capa, bengala e cartola e vai. O importante é fazer no começo, Chame, 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 chame. Aí tá tudo certo. Não, cara, Skunk, Se você tá ouvindo a gente agora, Meu, você nasceu depois dos anos 2000, Não conhece Skunk, Por favor, vai no seu agregador de podcast, Que provavelmente ele tem música também. Procura Skunk, Que tem uma playlist. Velho, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa banda. Na sexta colocação! Feliz aniversário, envelheço na cidade! Cara, estamos falando de ira, velho! Ira, ira, ira! Confesso que eu tenho uma versão diferente dessa música na minha cabeça. Fica aqui a referência para um outro Top 10 músicas que a gente canta errado. Quando era pequeno, pequeno professor, Maurinho, cantava Feliz Aniversário, envelheço na cidade. Olha, aí já virou uma mistura com axé, maravilhoso. Cara, a ira também é uma das bandas clássicas do rock nacional. Tem diversas músicas, mas eu acho que envelheço na cidade é a música que consegue contagiar todo mundo, né? Que é aquela parola que, tipo, sem hino, tem que fazer todo mundo querer cantar junto. Tanto que é um dos clássicos do karaokê, né? Especialmente se alguém está fazendo aniversário no karaokê, isso vai tocar, sabe? É, mas é porque ela tem essa... é a construção da música também, é o jeito que é o refrão, é tudo uns gritos. E o nazi já não canta bem, então tudo bem você não canta bem também, sabe? Exatamente. Está tudo em casa, está tudo maravilhoso. É o típico da música, Barone, que você tem que cantar, gritando, não importa que está desafinado. E de preferência, tem que estar com um caneco de cerveja na mão, para você gritar com a galera, velho. E aí voar cerveja para todo lado e está tudo bem, porque está todo mundo ali junto cantando. Envelheço na cidade, Feliz Aniversário. Porra, mano, é muito bom, é muito bom. Aí se você já estiver bebendo o suficiente, você já emenda a outra, que é Bebendo Vinho do Ira também, que também aparece muito karaokê, e aí vai. Aí abre a porteira. Cara, abre a porteira mesmo, e é bom. De verdade, acho que até esse top 10, ele está sendo bacana, para a gente mostrar o quanto está fazendo falta surgirem novas bandas de rock para trazer esse movimento do rock, da contracultura, para a gente poder gritar, velho, extravasar, porque está foda, né? É, isso é, isso é verdade. É, isso é muito triste, o menino rock está morto, infelizmente. Ele só está em coma, está em coma, está em coma. Acho que uma hora ele sai, acho que uma hora ele sai. O gigante vai acordar ainda. O gigante vai acordar, estou sentindo, o gigante vai acordar. Ah, metade do top 10 aqui da colocação. Da lama ao caos, Chico Science e Nação Zumbi. Nação Zumbi, senhoras e senhores, se você não conhece, faça esse favor para a humanidade. Que banda? Cara, Nação Zumbi, assim, ela é a representação do movimento Mangue Beach para a maioria das pessoas, né? Que é um movimento que surgiu no Nordeste, ali na região de Recife, Olinda e tudo mais, né? Que não é só música, né? Mas também todo um movimento cultural, de arte, poema, grafite, dança, que fala sobre a cultura local, né? E como é necessário você se revolucionar a partir disso, né? Obviamente, para o mundo, né? Para o resto do Brasil, para o mundo, o que acabou estourando mais foi a música em si, né? E acho que um dos grandes representantes aí do movimento Mangue Beach é o da lama ao caos, né? Que leva o nome do álbum também, né? Do Nação Zumbi. Que, inclusive, é considerado em diversas listas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como um dos álbuns mais importantes de todos os tempos, tá? Ele sempre entra nessas listas de todas as revistas, portais do meio, jornal. Meu, da lama ao caos sempre está lá representando o Brasil. O Chico Sainz era um gênio. Ele fazendo letra não tinha para ninguém. As letras do Nação Zumbi não são fáceis. Exatamente. Elas não são fáceis de decorar, mas dá vontade de aprender, dá vontade de cantar junto. Porque ela resume tanta coisa que tanta gente passa e passou na época também que essas músicas saíram. Que, sabe, tipo, parece que é seu dever cívico saber cantar essas letras inteiras, entendeu? Sabe? Tipo, é um poder de síntese de tanta coisa que está errada ali de sempre com esse país. Exato. Que é surreal. E é muito louco porque, no caso de Nação, né? Tem o som da percussão, né? Que ajuda a movimentar muito bem, né? Então, você literalmente sente a música ali no seu peito, né? E aí, cara, cantar junto. Pra quem nunca teve a oportunidade de ir num show, né? Infelizmente, Chico Sainz faleceu, né? Mas Nação Zumbi continua produzindo conteúdo, material, né? Músicas e fazendo shows. Então, vá a um show do Nação Zumbi, cara, pra você vivenciar o que é cantar ao vivo ali da Lama ao Caos, né? A galera, todo mundo cantando da Lama ao Caos, do Caos à Lama, o Homem Roubado nunca se engana. Cara, isso é, é tipo, é matador. É, eu me organizando posso desorganizar. Exatamente. É o Rage Against the Machine brasileiro. Cara, é exatamente isso. Ele tem essa pegada Rage Against the Machine mesmo, né? Tipo, de você estar revoltado ali. O quanto a sociedade, velho, tá te ferrando todos os dias. Cara, preste atenção na letra de Da Lama ao Caos, que você vai, com certeza, se identificar ou identificar o que é o Brasil nessa letra. Deixa uma dicasinha, assim, de uma coisa mais contemporânea, Mauri. Pra quem curte ou ouviu agora pela primeira vez e curtiu, procurem Baiana System. Porra, maravilhoso. Já é uma menção honrosa aí, porque os caras têm a pegada, né? Eles têm a pegada. É, é. Quarta colocação, Barão Vermelho, pro dia nascer feliz. Pã, 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 pã. Cara, aqui a gente deu meio que uma roubadinha, né? A gente... É, é. A gente... Aqui está contemplando, de alguma maneira, Barão Vermelho e também Cazuza, né? Exatamente. É, porque... Pra quem não conhece, né? Cazuza foi o primeiro vocalista, né? Da banda Barão Vermelho. Depois ele seguiu carreira solo e também conseguiu criar os seus hinos, né? Do rock. Mas, cara, é um top 10. A gente deu essa roubada e está juntando aqui Barão Vermelho e Cazuza pra representar esse momento dos anos 80 e 90 aqui no Brasil também. A partir até de outras bandas surgindo, né? O movimento do rock nesse período, ele está fervilhando muito forte, né? E, pô, graças a isso a gente tem, meu, metade dessa lista quase que surgindo a partir desse momento. E eu acho que nem é tanto roubada no jogo assim, Maurício. Se for ver, Cazuza solo e Barão Vermelho é meio que a mesma coisa, quase. Do mesmo jeito que o Fred Mercury fazendo carreira solo é quase a mesma coisa que o Queen, sabe? É, tipo, a essência é a mesma. É as bandas que o frontman faz a diferença. Então, quando o cara sai carreira solo, é a mesma vibe, né? Então, tá tudo em casa. Tá tudo junto. É, mas eu confesso que eu gosto do Frejá, sabia? Também no vocal. Eu gosto, eu só não gosto. Aí já é uma treta minha, pessoal. De quando o Frejá canta, o tempo não para. Me incomoda. Me incomoda profundamente numa parte específica da música. O tempo não para, eu já estou saindo totalmente doente dessa top 10, mas tudo bem? O tempo não para, ele é muito... A revolta quase que final do Cazuza, de tudo que ele passou, né? Até chegar aquele ponto. Ele, meu, estava já quase sucumbindo à doença que finalmente matou ele e tudo mais. E ele canta com uma potência, uma força ali. Ele dá ênfase em certas coisas que representam a vida dele, sabe? Então, na parte do refrão que ele fala, te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, sabe? Tem uma coisa muito potente ali e eu acho que quando o Frejá canta, perde totalmente isso. Ele não consegue colocar essa potência. É porque não tem a ver com a vida dele, né? E aí, meu, sei lá, é muito esquisito. Parece que é um Faria Limer cantando aquilo. Entendi. Eu não consigo. Entendo. Não consigo. Mas, cara, até mesmo a música que você está citando, né? Ou Pro Dia Pra Nascer Feliz, ele tem justamente essa potência que você está falando, né? Que é a juventude transgressora mostrando para a sociedade o quanto ela é retrógoda, quanto ela é conservadora e que a gente precisa mudar tudo isso para conseguir continuar evoluindo, né? E isso vai vir da juventude, né? Vai vir justamente dessa nossa revolta para conseguir mudar o status quo ali, né? Dar sua bolha, estourar sua bolha e conseguir mudar as coisas à sua volta, né? É, porque assim, para você que é muito jovem e só pegou essa onda de extrema-direita e conservadorismo que aconteceu nos últimos anos, nos anos 80 era igual, viu? Todo mundo era a famíliazinha tradicional, conservadora, tudo bonitinho, bandido bom e bandido morto. Era essa a vibe. Também nos anos 80. Então, essa coisa do rock nacional dessa época era justamente para levantar e jogar na cara dessa galera a hipocrisia deles. Então, essa música cabe muito bem com isso, com o movimento que estava acontecendo com quem era novo daquela época. Exatamente, cara. Ainda mais que a gente está falando de uma banda dos anos 80 que está pegando o final da ditadura militar, né? Que cresceu durante a ditadura e, cara, está em busca, assim, né? Dessa quebra de correntes. E, cara, a música, ela consegue expressar muito, muito bem. Então, deem atenção também para Abrão Vermelho. Ver todo mundo cantando junto aí para o Dia Nascer Feliz é uma das coisas mais lindas que tem. E, top 3, terceira colocação aqui nesse top 10, faroeste caboclo da Legião Urbana. Cara, precisava, né? Não tem como. Eu já estava vendo gente se revoltando. Como assim? Legião Urbana ainda não apareceu na nossa lista, né? E a outra metade estava, como assim, Legião Urbana, na terceira colocação porque eu odeio essa banda, né? Tem esses dois espectros. Eu confesso para vocês, tá? Que eu não sou um fã de Legião Urbana, mas eu tenho maturidade suficiente para reconhecer a importância que Legião Urbana tem, a importância que o Renato Russo tem na composição das letras da banda e o quanto isso influenciou toda uma geração, né? É, pois aí, meu, assim, faroeste caboclo, cara, é um fenômeno. Ela é muito fora da curva. Primeiro que ela é um épico. É uma saga de uma pessoa pobre brasileira, interiorana, que vai para a capital, sabe? E passa por todo tipo de aperto e vai para o lado que não é correto do ponto de vista do conservadorismo e das leis e tudo mais. Tipo, é um belo retrato de muita gente, né? Essa música. Exatamente. É foda, sabe? Ela não tem um ritmo de rock, propriamente dito. Era mais uma cantiga ali, assim, e tal. Apesar que do meio para o final ela vai ganhando peso, né? É, nas partes da porradaria comendo solta ela ganha um peso, assim, mas ela tem quase que uma estrutura de contação de história mesmo, que eu acho que isso é genial nessa música, sabe? E é uma coisa muito louca, que é curioso, assim. É difícil decorar faroeste caboclo porque ela não repete. Ela não repete nada. Nada. Mas virou um desafio para as pessoas naquele momento. E aí as pessoas decoraram a porra de faroeste caboclo e virou um hino e começa, você só dá o primeiro acorde, parece que vem, tipo, um matrix, né? A letra entra na sua cabeça e você sai cantando tudo, cara. É só alguém pegar um violão na rodinha e começar a ler, ah, você já está lá, né? Não tinha medo do tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam, quando ele se perdeu. E aí vai, oito minutos da galera desse tema da música. E aí quando alguém começa a esquecer, alguém só puxa uma palavra que é o suficiente para todo mundo voltar e emendar de uma vez só, de uma vez de novo. E tem isso que você levantou, que é legal, as horas que veio mais aguentar. A guitarra é a música que empolga, né? Que dá aquela quebrada também, que você está lá cantando mó pananã, pananã. Agora, Santo Cristo era bandido de exterminança. Já vai para outra pegada. Dá aquela rasgada, né? É muito louco essa música. Até virou filme, né? Já estava pronta para virar filme desde que saiu, né? Tem a história toda ali contada. Exatamente. Pô, quer mais hino que isso? É uma música que não tem refrão, que não se repete a letra, onde todo mundo canta, todo mundo conhece. E ainda a letra em si, a música vira filme, cara. Tem que estar no nosso top 10. Obviamente, Legião estaria aqui, mas a gente escolheu o Faraoeste Caboclo para representar todo esse movimento da Legião Urbana. E você, consegue cantar essa música sem tropeçar? Fica aí o desafio. Dois Nossa! Boa regolucação! Mutantes! Bands at Circenses! Cara, Mutantes, Mutantes também é outra banda que não tinha como não estar aqui, porque ela é a banda de rock nacional, né? Cara, é a banda, é a banda que influenciou o Brasil e o mundo, diversas bandas espalhadas pelo mundo. Tem Mutantes como referência, cara. Isso é extraordinário. Eles conseguiram fazer uma junção do psicodélico com o que estava acontecendo no Brasil, com as brasilidades, com, meu, pós-guerra. Eles fizeram uma junção que criou um rock nacional. Criou o que é o rock nacional. Exatamente, é a galera que trouxe toda aquela vibe da geração pós-guerra, né? Dos jovens depois dos grandes conflitos, de uma quebra de paradigma, de acabar com conservadorismo, e é ali que começou tudo para os brazucas, né? Em plena ditadura, professor Maurício! Cara, exatamente, em plena ditadura. Eu estava vendo uma entrevista, né? Se eu não me engano, era do Sérgio Dias, para o Jô Soares, né? Que ele estava dando a entrevista. E aí, cara, ele estava contando um caos onde ele estava conversando com o filho de um dos ex-Beatles, né? Que tem sua própria banda, e ele conversando, e o cara era apaixonado por mutantes. E aí, quando ele finalmente conheceu um mutante, o moleque surtou e tal, e chegou e falou assim, meu, pelo amor de Deus, me fala mais sobre você, quem são as suas influências, que sei lá o quê. E aí o Sérgio olhou para o cara e falou, seu pai? Sabe, tipo... É curioso que é o filho de um Beatle conhecendo os Beatles dele, né? É, exatamente. O seu pai que me influenciou, e agora eu faço isso e fiz, né? O mutantes... Tipo, você estava em casa, né? Tinha dentro de casa a influência. Mas é isso. É aquilo, a gente vai se reinventando, né? Eles vão criando e se modificando. Porra, mutantes trouxe para o mundo o Ritali, né? É foda de nós. É, cara. As letras dos mutantes são meio herméticas, né? Meio cifradas e tal. Justamente para burlar a censura, né? Então era uma coisa já mais cabeção e várias... Como o nome dessa música que a gente escolheu já diz, né? Panis, é de circenses, é latim para pão e circo, né? E, meu, é doido isso que... Basicamente também eles cimentaram a base do que hoje em dia chamam de esquerda cirandeira, né? Foi o efeito colateral. Exatamente, cara. Assim, a música, né? Ela foi composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Então mostra um pouco do que é esse movimento da música brasileira nesse momento, né? Mas, cara, é muito louco porque a música tem todo um ritmo psicodérico, né? Aquele vocal todo agudo, né? Da Ritali sendo cantado. E aí, é tipo, é aquele ritmo dançante, todo mundo se movimentando, cantando junto, gostosinho e tal. Mas, cara, você está fazendo uma crítica social ali, né? O tempo todo. Puta crítica social foda, meu! Porra, meu! Isso aqui é da mó cuboça! E é legal que essa aqui também tem aquele fenômeno que... Não importa se você sabe a letra, apesar dela ser curtinha. O importante é, no final, que todo mundo está cantando essas pessoas na sala de jantar. E cada vez mais aguda e vai naquela brisa, se mexendo meio esquisita, meio espaguete na água, assim. Está tudo certo. É isso mesmo, cara. Então, pô, Mutantes, pelo que ele representa, né? Para a música brasileira, para o rock nacional, ele tinha que estar na nossa lista. Tinha que estar lá em cima, né? A gente teve que escolher uma música aqui para poder fazer parte desse Top 10. Uma música que a gente acredita que a grande maioria das pessoas gostem. E que também, não necessariamente só os apaixonados por rock. E não necessariamente para quem não gosta, também vai conhecer essa música e vai cantar junto. É, é isso aí. Mas agora, assim, ó, mas antes de a gente entrar no primeiro colocado, que vai ser a parte mais polêmica, eu imagino. Que cada um tem o seu primeiro colocado para essa lista mesmo. Nossa, senhor. A gente podia fazer as menções honrosas para deixar já um monte de gente puta, porque já sabe que não é o primeiro lugar a citar as menções honrosas, entendeu? Justíssimo, justíssimo, cara. É, velho, eu queria trazer aqui uma menção honrosa, eu queria trazer Cássia Ehler. Cássia Ehler, um malandragem, né? Cássia Ehler também, meu, uma puta vocalista do rock nacional. Sim, sim. Meu, ela cantando as músicas do Nando Reis, assim, é uma coisa que não está escrito. Então, eu quero deixar aqui a minha menção honrosa a ela, Cássia Ehler, malandragem, para representar aí um pouco do que ela fez. Eu vou puxar aqui uma banda, aquela coisa que teve poucos representantes, mas eles foram muito importantes, eu acho, no rock nacional, que era, basicamente, o rock zoeira. Sim. Que aí é Blitz, você não soube me amar. Blitz era uma banda sensacional. Ok, você venceu, batata frita. É tudo que eu vou dizer sobre essa música. Cara, Blitz é muito, muito bom mesmo. Cara, a gente acabou falando, né, de mutantes e tudo mais. A gente tem que falar de secos e molhados, né? Putz, secos e molhados que é maravilhoso, apresentou também ir para o mundo, nem Mato Grosso. Podem falar o que for, que escopiou secos e molhados. É realmente muito, muito bom. Meu, letras maravilhosas, melodias fodas, ouçam secos e molhados. E aí, eu vou continuar na zoeira, por enquanto, pelo menos, com Camisa de Vênus, que o Marcelo Nova é um tesouro nacional, pouquíssimamente reconhecido, pelo que ele devia ser reconhecido. Bom, Camisa de Vênus era uma loucura. Também, em plena ditadura, fazendo um monte de música, meu, com anotação sexual pra caramba, com deboche pra vibe do Milico, do homem de família ali, durão, sabe? Porra, era sensacional. Porra, eu não matei Jonah Dark. Cara, é incrível. Ela comenta todas as tretas de repressão policial da ditadura, sem falar um A do Brasil. É muito bom. É muito bom mesmo. Cara, queria citar aqui também uma banda um pouco mais moderna aqui, que é o Rapa, que também consegue trazer toda uma brasilidade, trazer o que é o Rio de Janeiro pra música nacional, conseguindo cantar de um jeito onde você cria vínculo. Meu, o Rapa é maravilhoso. E conseguiu pegar aquela vibe da MTV também, trazendo os clipes, trazendo um visual todo artístico, cinematográfico pros seus clipes, que, meu, é maravilhoso. Fica aí a dica também pro Rapa. Vou trazer uma mais recente também, uma banda que ajudou muita criança a aprender a separar sílaba, CPM22. Assim, gente, eu tô zoando, mas eu, de fato, gosto de CPM22. Eu sou uma cria do ABC. Eu não tenho como eu não gostar de CPM. Mas prestem atenção, especialmente você que nunca ouviu CPM22, que é mais jovenzinho, pega qualquer música e toda a separação de sílaba das palavras da letra é perfeita. E é no ritmo da música. Se a música é mais lenta, a separação é mais lenta. Se é mais rápida, a separação ainda acontece. Regina Let's Go é uma música que é cantada super rápido e toda a sílaba é separada certinho, cara. É impressionante. Alfabetizando pessoas, né? É, cara, ontem eu percebi. Você escuta um disco do CPM22, você pode fazer qualquer palavra cruzada silábica, depois tá tranquilo. Maravilhoso. E tem uma outra banda também que surgiu nos anos 90, que acho que vale citar aqui, que é Raimundos. Ele tem as suas polêmicas, né? Tudo mais. Mas eu acho que Raimundos consegue concentrar um pouco do que é esse Top 10 que a gente tá falando, né? Que é trazer o rock nacional, a brasilidade, trazer também as pessoas cantando junto, se abraçando. Então acho que vale citar aqui, por exemplo, a Mais Pedida, que, meu, é um hino. As pessoas, meu, tem parte onde só as meninas cantam, parte onde só os meninos cantam, parte onde todo mundo canta junto, todo mundo ali abraçado, cara. É tipo, Raimundos com a Mais Pedida, ele funciona em qualquer momento, né? Isso aí. E, assim, nós vamos deixar aqui uma banda que influenciou muito músico foda internacional, que fez um barulho no mundo inteiro. E só entrou aqui, acho, também porque já estamos entrando em subgêneros, né? Que daí fica um pouco mais complicado, que é Sepultura. Sim, cara, é, puta, Sepultura é maravilhoso. Talvez uma das bandas nacionais com mais repercussão lá fora, né? Então fica aí a nossa menção honrosa para os Irmãos Cavaleira levando o Brasil. E na primeira colocação do top 10, Raul Seixas, Raulzito, com Guita. Tocar Raul! Tocar Raul! Como não colocar primeiro lugar o cara que criou essa maldição para qualquer músico se apresentando ao vivo? Cara... Tocar Raul! Pô, assim, esse top 10 a gente sabe que vai gerar treta porque a gente sabe qual é a importância, sei lá, de Skank, Titã, Zira, Barão Vermelho, Legião, Mutantes. Cara, mas Raul Seixas, ele meio que consegue juntar tudo o que a gente falou aqui nesse top 10, né? A gente tá falando de uma pessoa que é um ícone do rock nacional, que conseguiu criar um estilo próprio, que tem uma personalidade, que tem letras maravilhosas, que tem música que gruda na cabeça. Cara, que não importa quem seja, sabe quem é Raul Seixas. Você não precisa nem ter ouvido um álbum inteiro. Você conhece, com certeza, uma música de Raul Seixas. Sim, com certeza. Raul era aquele cara que, na época dele, deixava os pais confusos e os jovens enlouquecidos, né? É, exatamente isso. É, aqui acho que é importante, assim, Guita representa muito a vibe do Raul, especificamente, né? Isso que ele trouxe pro cenário do rock nacional. Essa coisa mais psicodélica, mais aberta, assim, de um lado espiritual, né? Que não era muito comum. Mutantes brincavam muito com isso, mas quem abraçou, de fato, essa vereda foi Raul Seixas, né? E aí, meu, essa vibe das músicas, de Guita, é uma palavra que tem várias ligações místicas e holísticas do Oriente e tal, não sei o que lá. E, meu, ninguém, provavelmente ninguém hoje em dia sabe a letra inteira dessa música, mas todo mundo sabe o raio do refrão, né? Que é, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar, cara. E é, tipo, e é gritado, né? Eu sou a luz das estrelas, fulano. Cara, é muito foda, é muito foda se você tá ali junto com todo mundo. Cara, cantar com a galera essa música é emocionante demais, é tipo, mano, é de escorrer lágrima, de arrepiar o pelo do braço. Meu, Raul Seixas é o cara, de verdade, de verdade. E como ele já dizia nessa música no final, ele era o início, o fim e o meio. Raulzito era muito foda. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde tá falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Pra saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br barra apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Barone e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa é da Lilian Martins e do Fernando Barone. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br. Música 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 Música